Ai, eu acho que amor de mãe é pura doação, né? É doação de tempo, é doação até de saúde, que mãe não tem tempo de ficar nem doente. Eu acho que eu fazia questão de não me cobrir pra ela ir no quarto me cobrir. Ela sempre tem uma resposta pra tudo, ela é como se fosse um anjo conselheiro, assim. O que ela faz pra ser tão especial assim? Ela me dá muito amor e carinho. Uma homenagem Biglar, diferente pra você.